Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu estou porque hoje é dia de SBS Perguntas feitas por vocês, respondidas, porque não tem gabarito nenhum Quer mandar outra pergunta? É muito fácil, simples, os links estão aí na descrição Fixados no primeiro comentário, manda pra comunidade aqui do canal do YouTube E outro pro meu Instagram, se quiser conversar comigo, por lá é o caminho mais fácil Manda um direct lá pra gente trocar uma ideia Então bora lá, responder essas dúvidas, duvidosas de vocês Vamos lá, vamos começar a caber daqui do Henrique Ueta Porque esse nunca ouviu falar do Sabo depois que ele foi pro mar Ou se ele ouviu falar porque nunca contou para o Luffy Olha, tem diversas explicações, talvez muitas delas não façam tanto sentido Não é o que o fã quer ouvir Sabo era um revolucionário, então eles viviam escondidos, perfeito? Meio que ninguém não conhece muito bem as identidades dele Porém, vimos em Dressrosa que o Sabo, ele era reconhecido, ele tinha uma recompensa, perfeito? O Sabo, sabemos que perdeu a memória, só foi se lembrar do ex quando eu leio o jornal Que ele estava sendo executado Não tem uma explicação oficial, o que eu acho que pode ter acontecido é O Oda realmente tinha deixado o Sabo morto Ele foi confirmado até no data book que o Sabo havia morrido Mas talvez ele tenha mudado de ideia nesse ponto E inseriu quando ele fez o terminal cinza, viu que ficaria mais legal adicionar o Sabo E colocar ele junto do exército revolucionário fazendo essa ponte E deixando praticamente o Ace, o Luffy e o Sabo ligado a personagens poderosos E que tem grande importância pra trama Então pode ter acontecido isso Inicialmente o conceito inicial era pro Sabo realmente ter morrido E aí ele reutilizou o personagem e colocou lá É um furo de roteiro? Talvez não, pode ser explicado simplesmente que talvez O Ace não lia jornal ou não via cartazes de recompensa Ou a recompensa do Sabo fazia muito tempo que não era atualizada É uma recompensa alta, se formos ver, pela idade dele Já tinha um grande destaque Pode ser que realmente o Ace não tenha ouvido falar o nome Sabo Talvez ele não se interessasse tanto pelos revolucionários Tanto que o motivo do Ace viajar, isso é muito legal Tanto que ele falou pro Shanks naquele encontro com a conversa nevada Era acabar com tudo Não importa quem fosse E sabemos que tem personagens com nomes parecidos Talvez ele conhecia o nome Mas não assimilou que era o seu irmão desaparecido Temos Tsuru Damari e temos Tsuru Eiyuan Então podem ter essas equivalências Tá bom? Eu acho que realmente o Ace não se preocupou com isso Se ouviu falar Tanto faz Se fez pra ele o Sabo continuava morto desde sempre Perfeito? O Ashura Desouro perguntou aqui O que aconteceria se um usuário de Lugia ou Paramessa Usasse as Rumble Balls do Jopper Se fosse algum outro usuário de Zoan Ele teria várias transformações? Olha, se não me engano A única informação que temos oficialmente sobre as Rumble Balls Sendo utilizadas em outro personagem É no SBS 58 Se não me falha a memória Que é quando um fã pergunta Se a Ikuyotani Que é a personagem dubladora do Chopper japonês A quem dá voz ao Chopper Que é a mesma voz do Pikachu Aconteceria se ela comesse as Rumble Balls É a única informação que a gente tem Se outra pessoa comer as Rumble Balls Oficialmente respondida pelo Oda Ele disse que ela viraria um gigante Com base nisso Talvez podemos pensar que se outros personagens comessem as Rumble Balls Eles ficariam talvez gigantes Ou sofreriam alguma deformidade Mas o controle de transformações Eu creio que seja bem específica para o Chopper O único outro personagem que já vimos Alterar o uso do seu fruto através de estudos Foi o Caesar Que ele conseguiu fazer isso com o seu fruto O fruto ele tem alterações Ele adicionou novos ataques Novas possibilidades Esse é um fato Que ele conseguiu alterar quimicamente O uso do seu fruto Eu acho que no mundo The One Piece O Oda não colocaria isso Porque é um tanto quanto difícil de se dar O Chopper poderia criar Um exército monstruoso Poderia dar para o Luffy ficar gigante Para o Zoro ficar gigante Então as Rumble Balls No conceito do mundo The One Piece Creio que sejam estritamente restritas Ao Chopper Especificamente para Hito Hito no Mi Modelo humano dele Tá bom? Eu acho que não dá para sair fora disso Mas seria muito legal Se realmente Loguias para mestres Pudessem alcançar novas transformações Através dessas bolas Mas Quando a gente começa a colocar Muitas coisas que desbalanceiam a obra Esqueçam Definitivamente não vai acontecer Tá bom? Golden Light faz uma pergunta Muito legal Que o quão forte Marco a Fênix realmente é agora E o quão forte seria o despertar dele Porque a gente Viu em Marineford Que ele em algum momento Teve clashes com três Almirantes Deu um contra um E na maioria deles Saiu apenas Que meio que empatado Esse confronto Fora o único dano que ele levou Foi um socão do garpe Que provavelmente tem Um haki insano de armamento Talvez o maior de toda a série Que pergunta legal Eu acho que Vou separar aqui Vamos falar um pouco Dos confrontos dos Almirantes O poder do Marco Despertar E o haki do garpe O punho do amor Quão poderoso é Marco Nesse ponto atualmente? Sabemos que realmente Ele foi talvez O único personagem Que peitou os três Almirantes lá Equilibrado De igual pra igual Perdeu pro Barba Negra Depois na Guerra Do Acerto de Pontas O que já dá Um bom posicionamento De como fica as forças Perfeito? Eu sempre coloquei Que os Almirantes Estão em algum lugar Entre os vice-comandantes E os Yonkos Eles estão no meio Perfeito? Pensem que o Yonkos É o número um Pensem que Os comandantes Yonkos Mais altos São nível dois Eu creio que Os Almirantes Sempre ficaram Na casa do um e meio Pra dar essa equilibrada Pra ficar um pouco Mais forte do comandante Pra ficar um pouco Abaixo dos Yonkos Isso não é oficial É apenas uma interpretação Então eu creio Que definitivamente O Marco Por ter conseguido lutar Com esses Almirantes Se encontra no nível dois Um comandante alto De Nivion Comandante alto Que eu falo Que é um Katakuri Um King Ficou bem claro ali Que ele é muito forte Por conta da regeneração Da sua fluta Seu poder ofensivo É o grande X Da questão Ele consegue voar O que dá muita vantagem Pra ele nos confrontos Ele já é experiente Já é um cara mais velho Mas o seu poder ofensivo Que ainda não temos Uma noção real E por que ele consegue Ficar no meio desses caras Se o poder ofensivo Dele não é tão Poderoso assim Ele é um personagem Mais de suporte Por conta daquelas Chamas curativas Porque o Marco Realmente Tem essa experiência De lutar contra personagens Deve conhecer todos os tipos De haki E sabemos que personagens Mesmo sem frutos Conseguem lutar Com personagens com frutos Visto o Rayleigh Que beitou lá Um Almirante Então o Marco Junta essa coisa De ser um baita De um lutador Corpo a corpo Com os usos Da sua fruta Na minha opinião Dentro do ano Agora O Marco É o cara que realmente Tá Ao lado das calamidades Ali Da aliança Ele é o personagem Mais forte Na minha sincera opinião Da aliança Do Luffy Tá Nesse ponto O Marco É o cara mais forte Dentro da aliança O despertar do Marco Como funciona Eu creio que seja Mais relacionado A ele renascer Assim como a cirurgia perene Eu creio que seja O despertar da fruta Do Lao Porque são frutas Especiais São frutas A Ope Ope É dita fruta suprema Temos essas míticas Que certamente Tem alguma coisa Escondida Eu não acho Que acrescentaria Algo a mais Talvez o controle Das chamas Pra curar mais pessoas Seja expandido Se o Marco Assim treinar Mas o despertar Seria realmente Marco morreu Ele renasce Das cinzas Cai perfeitamente Com a lenda Das fênix O Nau Zero Tem uma dúvida De por que não Exploram tanto Os anfíbios Perguntam muito Sobre coisas de peixe Zoando tubarão Zoando magicarpa Pode ter esses frutos? Pode Por que o Oda não utiliza? Porque geraria questões Sobre animais Que estão dentro da água Temos o Alossauro Agora Do Peijuan Que foi redesenhado Pra ser Um dinossauro Que realmente Nadava Mas foi uma atualização Porque teve uma mudança Encontraram um novo fóssil E o Oda atualizou Agora Por que não tem Uma zoando tubarão? Pode ter De repente o Oda Explora isso Mas Geraria muitas dúvidas Se aquele Personagem Pode nadar Quando claramente Não pode Dependente da sua fruta Perfeito? Não importa Você pode ser Pode ter a fruta Do nadador Você não vai conseguir nadar Então Geraria diversas cartas Perguntando pro Oda No próximo SPS Dele Oficial Se essas frutas Então ele prefere Deixar de fora Não explorar Justamente por isso Por conta dessa coisa Da água Perfeito? Ele tem outros animais Talvez mais emblemáticos Pra ser usado Do que peixes Sapos Lagartos Tudo bem? O C.M.net Perguntou se a terra De One Piece É plana Fantástico, né? Tem terra planista Aqui assistindo os vídeos Temos a única informação Oficial Que temos Na verdade tem duas Informações oficiais O Oden diz Que Descobre, né? Que a terra é redonda Ele conta isso No seu flashback E temos uma passagem Dita Quando o Roger Conquista A última ilha Ele é nomeado Como o único homem Que deu a volta Ao mundo Tá? Então Definitivamente O mundo de One Piece Não Não é plano Ele é redondo Tá bom? Pegar mais uma aqui do isso O Dominique Burger Perguntou o seguinte Por que a Barba Negra Atualmente parece ter Duplicado de tamanho Realmente O Barba Negra Ficou um monstro De gigante, né? Tá tomando Uns veneno Mas é um recurso Muito utilizado Em animes e mangás Principalmente Quem lê Kingdom Eu recomendo bastante Uma das melhores séries Atualmente Uma das minhas favoritas Leia o Kingdom É Uma Guerra De Marineford Por arco Sério Vamos ler Mas quem lê Kingdom Já deve ter se deparado Com personagens Que são os generais Em quadros Que eles estão altos Assim, muito altos E no outro Eles estão normais Pequenos Então é um recurso Utilizado Nos quadrinhos Para denotar A imponência Daquele personagem Então por isso Que o Barba Negra Começou a ser desenhado Realmente como um monstro Como um cara grande Porque aquela é a presença dele O Uda quer passar Que ele está Maior que todos Acima de todos Pode pegar Todos os personagens Como os Yonkos Big Mom Kaido O Barba Branca Eram todos personagens Altos Com exceção do Ruivo Do Shanks Porque é um recurso Muito utilizado Comum Então as vezes Você pode pegar Um quadro Em que o personagem Está alto E gigante E no outro Ele está completamente normal É como se fosse A presença dele Crescendo Para fora da tela Para o espectador Para o leitor Pegar aqui E falar Caramba O bicho é grande O bicho é um monstro mesmo Tá bom? Silver Rayleigh perguntou Se o Zoro já está no nível Dos imediatos De Big Mom E Kaido Uau Que pergunta difícil Não vimos nada Do Zoro ainda Galera One Piece É uma série De superações Posso falar para vocês Que agora Nesse ponto Não Ele não está Mas se ele lutar Contra algum Ele vai se superar E aí sim Vai estar no nível deles Mas nesse ponto É muito difícil Vimos muito pouco Do Zoro Ele ainda não mostrou Realmente o que aprendeu No Timescape O que aprendeu Com o Mihawk Pouquíssimo Não dominou Emma ainda Assim que ele dominar Emma completamente E usar ela Aí meus amigos Aí se segurem Tá? Mas agora Nesse ponto No capítulo Que está atualmente 990 Não Ele ainda não está No nível Dos Esses personagens Estão maiores Então se lembre que Progressão da série E sempre superação São personagens Que sempre estão Se superando É a mesma coisa Do Luffy Ele já está no nível Do Kaido Não Ainda não está No nível do Kaido Tá? Tá treinando Vai ter que lutar Vai ter que se superar Vai tomar um monte E porrada Para levantar Mais 30 vezes E aí sim Conseguir derrotar Aí sim Vai estar No nível Desses monstros Matheus Everson Perguntou Se existe a possibilidade De um pirata Ter sua recompensa Diminuída na série Creio que não Não apaga os atos Que você fez No passado Perfeito? Você pode ter A sua recompensa Congelada Como foi Citibucás Do Flamingo Moria Tiveram As recompensas Congeladas Porque fizeram Um acordo Mesmo assim Continuaram Fazendo diversas Atrocidades Mas diminuir Não tem como Você ainda tem Os crimes A ser pagos Pelo que gerou Aquela recompensa Tá bom? Fernando Queiroz Perguntou o seguinte Como eu acho Que vai ser A atuação Dos ex-xitibucás Agora a partir Desse ponto Da série Dumpice Pergunta curiosa Vamos começar Falando por Moria Moria morreu Nas mãos do Barba Negra Ele roubou Seu fruto Eu acho que não Eu acho que o Moria Vai se aliar Ao Barba Negra Ele não Peitaria o Barba Negra Apesar da sua fúria Pela morte Do seu grande amigo Eu acho que ele vai acabar Se aliando Porque o Barba Negra Vai usar palavras Ardilosas Pro Moria Se juntar a ele Convencendo De que eles vão Atacar o Ano E quem está O maior inimigo Do Moria Que é o Kaido Tá O Kaido Devastou a tripulação dele O Moria Ele estagnou O tempo Por conta Ele entrou Numa espécie De deprê Por conta Dessa derrota Então o Barba Negra Pode acabar Convencendo ele Disso Tá Então eu acho que ele vai Se juntar ao Barba Negra Momentaneamente Mas pode até acabar Virando de lado Quem sabe Acabando lá Do Luffy Boa Hancock Temos um grande problema Que coube saindo em direção E E show Fugitora Boa Hancock Pode acabar sendo presa Tá Porque são forças da marinha Talvez poderosas Mas Sabemos que as Amazonas Também são fortes Mas Para Boa Hancock Sair daquela ilha Navegando naturalmente Eu só vejo ela Saindo presa Ela saindo presa Talvez ela acabe Junto com o Sabo Junto com o Sabo O Sabo é resgatado Talvez pelos Revos Boa Hancock Sai junto Olha que legal Maravilha Inclusive Boa Hancock Também é liberto Nesse processo Então ela vai acabar Indo em direção Ao Luffy Justamente por ter sido Solta ali pelos revolucionários Não pode voltar Para a história Ela vai em direção Ao seu amado Temos também Mihawk O Mihawk É aquele cara Que ele vai aparecer Momentaneamente na série Para cortar um meteoro Igual apareceu lá em Stamped Eu não acho que o Mihawk Tenha um grande destaque De confronto Contra alguém nesse ponto Acho que o Oda vai resguardar Ele realmente Para o confronto Contra o Zoro Se ele fizer aparições Vai ser para cortar Um navio Para cortar uma ilha Para cortar o chifre Do Kaido Enfim Vai ser uma breve Aparição Mas não um confronto Direto Acredito 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 que ele está Indo em direção Ao Ruivo Ou está se divertindo Com a Marinha Afinal ele estava Entediado Durante muito tempo Está se divertindo Ali com a Marinha Lutando contra eles Mas no fim das contas Ele pode acabar Indo em direção Ao Ruivo Porque eu acho Que ele sempre foi Um membro não oficial Dos Piratas Do Ruivo Agora Eduardo Weevil Rapaz Onde encaixamos o Weevil Nesta jogada Temos Miss Buck Eu creio que realmente O Weevil Não é filho original Do Barba Branca Eu acho que é algum Experimento que foi feito Sabemos galera Olha só Que o Vegapunk Ele viveu No submundo Antes de ser preso Junto com o Judd Então eles fizeram Diversas coisas escondidas Eles realmente Eram fora da lei Que foi talvez Onde saiu A fruta artificial De Momonosuke Quem sabe Da onde ele tirou Uma cópia do sangue Do Barba Branca E o tempo bate E criou o Weevil Sabemos que o Judd Usou O fator linhagem Que eles descobriram Para fazer seus filhos E para criar diversos clones Por que não então Fazer um clone Do próprio Barba Branca Mas vimos que saiu Uma falha Visto que o Weevil Não é tão inteligente Assim quanto O seu pai Tá Então eu acho que é Filho legítimo Mas é uma cópia Talvez Miss Buck Tenha conseguido essa Cópia do DNA Do Barba Branca E o Vegapunk Fez na época Que ele era um fora da lei Tá Onde o Weevil Vai parar Certamente vai acabar Se juntando Em um ano Não tem outro lugar Para onde ele ir Ou em um ano Ou uma guerra Que possa acontecer Após isso Não tem como Ele está perseguindo Marco Está perseguindo Luffy Vai afunilar Para o ano De qualquer forma Então Personagens que possam Acabar em um ano Temos três Tibucais Com exceção Talvez do Mihawk Que eu acredito Que não apareça Nesse ponto Tá Ayrton Silva perguntou Se eu pratico Alguma arte marcial Eu pratico Jiu Jitsu Da sua faixa preta Estou meio parado Não é mais por conta Dessa pandemia Eu tenho umas lesões Meio braba Então eu dei um time Realmente está Meio pesado A idade vem chegando E Jiu Jitsu Começou a ficar Eu comecei a ficar Mais com medo De me machucar Do que tudo Não tem mais aquele pique Jovem Onde você é inquebrável Mas Jiu Jitsu Sou faixa preta Adoro Jiu Jitsu Amo cara De paixão É o meu esporte preferido Assim no combate No arte marcial Mas já pratiquei Outras coisas Já fiz boxe Já fiz Muay Thai Já fiz outra Já fiz Karatê Já fiz Kung Fu Já fiz Judo Judo também Já fiz durante muito tempo Não cheguei até a preta Mas Judo foi Minha entrada Na arte marcial Adoro Judo Não perco o confronto Tenho muita vontade De ir para o Japão Assistir Uma luta de sumô É meu sonho Ir para o Japão Obviamente é meu sonho Mas meu sonho Também é assistir Uma luta de sumô Eu adoro Fico vendo no Youtube Eu gosto de assistir Vamos lá O Mário Souza Inclusive me chamou De Evandro O primeiro cara Que me chama de Evandro 80 mil perguntas O único que me chamou De Evandro Vocês estão terríveis Vamos lá Que efeitos práticos Teria fruta Do barba negra Yami Yami no Mi Numa luta corpo a corpo É uma fruta complicada De se usar em corpo a corpo Porém Sabemos Que o barba negra Consegue anular frutos O que que isso quer dizer? Que ele nem precisa Usar haki do armamento Então esse seria o grande Efeito da sua fruta Quem sabe Com o Black Hole Ele consiga se teleportar De um lugar pro outro No cenário Quais as possibilidades São quase infinitas Com esse fruto É um fruto absurdo Demais Combates corpo a corpo Eu acho que realmente É isso Porque você O que acontece? Quando você tem Dois usuários Lutando Vamos colocar aqui Que um quer logia E o outro Não tem fruto O que que vai ser Equivalente aqui? O haki dos dois Perfeito? Se o haki do Sem fruta Trespassar o haki Do outro Ele vai acabar Acertando o usuário Porque a intangibilidade Não tem efeito Com o barba negra O que que isto Faz? Obviamente ele tira Esse revestimento Da logia Sobrando o haki Do cara Isso é muito forte Mas aí o que acontece? Tá, o barba negra Não colocou o haki E o cara usou A armadura do haki de armamento Bom Aí ele tem outros efeitos Pra se utilizar Quantos poderes Ele pode usar Ao mesmo tempo? Ele pode fazer Um Black Hole Nos pés do cara Deixar ele preso Fazer ele afundar Tudo são estratégias De batalha Tá bom? É uma Realmente é uma fruta Que permite o barba negra Lutar Sem usar haki de armamento É incrível essa fruta Poderosa Como eu disse Possibilidades infinitas Pra serem usadas Em combate mesmo Corpo a corpo Então é isso galera Bastante perguntinha Respondida Se você chegou até aqui Eu agradeço Você é demais Mandem aí Mais perguntas Não fica triste Se a sua não apareceu Uma hora Ela aparece aqui Ou então Me chama lá no Isso Pra gente trocar uma ideia Tá bom? Enfim Espero que realmente Você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Dispara um likezão Pra eu saber Fiquem ligados Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui Tchau 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 Tchau